. 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 E aí, ó. Aí, ó. E aí. Quem pegou a kill? Vamos ver. É o Jericho. Matei de novo esse cara aqui. Imagina os gols aqui. Mas o evento éramos três aqui. O que pariu? Matei! Eita porra. Entrei. Eles vão me trocar. Não. Fuzilou aqui. Sai pro outro lado e me deu de lá. Eu acertei uma forte no que tá com o capacete preto. Ele tá dando pra fire aqui. Matei um e morri. Se eu ver esse louco então que tá atirando, eu posso matar? É. Nossa, quase estourei. Tá bem no cantinho. Morrei já. Morrei já. Twitch livezona. E aí. Matei. Boa. E aí, o retardado? Tá matando o Skevinho aí, filha da puta. Cuidado pro cara que tava de Skevinho lá não te estourar também. Eu peguei logo quando ele morreu na live. Aham. E ele falou assim. Ah, ele tava paradinho ali só me esperando. Que nem ele fez com todo mundo, né? Aham. Dementia. É o otário. Tá se achando muito aí com o pulinho. Bota pro lobby. Vê se foi você ou eu que matou. Fui, ó. Fui, ó. Deu uma na cabeça dele. Correi. Morreu? Não. Eu dei um no capacete dele. Como é difícil da HS esse jogo. Cara, tem que mirar no rosto. Cadê ele? Ficou lá em cima? Tá. Matei. Olha ele cair. Oi. Oh, quicou ainda no bagulho. Meu Deus, essa movimentação é muito dura, cara. Ele tava exatamente aí quando me matou. Ele tava exatamente aí quando me matou. Matou ele. Chama de corno. Tardado do caralho. Morreu? Uhum. Tem mais. Uma massa. Mais. Tá. Mais zoninho. Granada voa aqui. Morri. Eu dei dano nele. Mas a bala é muito merda. TSE Até não estou aí. Morreu? Morreu. Ele morreu. Ah tá. Level 10, coitado Lava de 12 Quem que apertou o botão? Matei Eu acho que era Kevin Não to nem ai mano, quem mandou apertar o botão Esse pai É, foda Ai meu deus, apertei contra Apertei shift, apertei não sei o que O que o boneco fez? Nada Ficou parado Tem uma oculto lanterna que eu acho que passou Tem Mata ai Mas tem mais Tem uma cana Acho que não morreu Bomba Ele ta dando uma volta hein, cuidado Granada Eu consegui correr dessa vez sendo agachado viu Ou seja, foi realmente o que eu falei Foi descincado de dano na perna Eu vou la ver pra UDAS DHS em alguém Não sei se foi player ou não O cara correu pra direita ali Nossa, meu DHS direto Level 3, eu demente Deixa ele lá Já pego Olha lá, matei dois PMC Duro FPS 47 Inspecionar Saiga Killed by Potati Director Meu Kotoku de porra né mano Já lutearam ele inteiro Já Nossa Senhora Matou outro maluco ainda Ele ta cheio de coisa Maluco, ele matou muita gente Calma ai, precisou esconder o meu colete em algum caso Ele volte Isso Porra Ah, tem um monte de coisa aqui viado Nossa Nossa, morreu mó galera cara Cara, deu boa a gente jogar aqui em rato, deixou os cara tudo se estourar e foda-se Meu Deus Mano, o bichão matou todo mundo e o boss tudo Que merda cara Botei aquilo pra um coro um John Tá pesado demais aí Tá Deixa eu ver aqui Mano Esse Duro FPS Matou o cara na paulada Que isso? Caralho, maluco é bichão isso ai velho Vamos ver o outro O outro foi na K-105 Foi ele mesmo Depois, esse cara Esse level 38 Quem matou foi o Leinster O Leinster que morreu pro Duro O Moon Pirocas morreu pro Papaku Ou seja, tem um Papaku por ai Ah, ta aqui a do que ta ai do Papaku O Leinster que matou ele Caralho Vai começar a andar acessório Bora Meu Deus, mais caras Caralho que merda